Fala galera, de volta aqui para mais um episódio de GTA San Andras Eu estou aqui para fazer a última das autoescolas que faltava, que é a autoescola de motos Ela fica nessa localização aqui em Las Venturas, bem próximo a rodovia Nessa localização aqui perto do aeroporto também Eu vou estar então fazendo a autoescola de motos, que é a última que falta Dessa vez eu vou tentar pegar ouro em tudo, nem que eu tenha que repetir várias vezes Ela é bem parecida com a de carro, só que de moto, só muda algumas coisinhas Primeira coisa é o zerinho Vamos lá, vamos iniciar Vou tentar aqui fazer, se eu não conseguir ouro de primeira eu vou tentar de novo até conseguir ouro Perfeito, consegui ouro de primeira, vamos partir para o próximo desafio Próximo desafio é o 180, os primeiros desafios são bem parecidos com o da autoescola de carros Esse aqui eu consegui ouro na segunda, a primeira vez eu acabei esbarrando num cone Mas vamos lá, vamos partir para o próximo Os dois primeiros com medalha de ouro Zerinho e 180 já foram Agora vamos partir para a empinada dianteira Mais uma medalha de ouro, lembrando que eu vou mostrar só as tentativas que eu vou estar fazendo medalha de ouro Para o vídeo não ficar tão longo Vamos partir para o próximo Tchau 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 Como era o último teste ele acabou finalizando, mas eu vou estar, como eu não consegui ouro eu vou estar tentando ele novamente Vou estar voltando aqui, só falta uma medalha de ouro, eu consegui passar com bronze Olha lá, vejo os outros todos, medalha de ouro Medalha de ouro, só falta o último mesmo Que é esse da rampa, que eu vou estar fazendo novamente para pegar o ouro Tudo 100% Para medalha de ouro tem que ser, olha lá, 75% Para medalha de ouro tem que ser 100% Então só falta esse para pegar a medalha de ouro Beleza, perfeito 100% medalha de ouro Agora eu posso sair do teste aqui, olha Veja, eu peguei medalha de ouro em todos São bem menos testes também na escola de pilotagem de motos Vou estar fazendo depois, a tentativa de conseguir ouro na autoescola de carros, na de aviões e na de barcos A de moto é a mais facinha de todas A recompensa para eu ter conseguido medalha de ouro Essas motos ficam aqui na frente da autoescola Vou pegar essa aqui NEG 500 Essa moto que tem até em Los Santos, olha aqui, olha FCR 900 E essa aqui é a Freeway Vai sair Essa foi a autoescola de pilotagem de motos Muito obrigado a todos que assistiram Um grande abraço e até a próxima Falou